E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, o último dia na terra galera, e nós vamos invadir a mata de carvalho aqui em busca de novas habilidades, já que o Tubarão não tem nenhuma dela, tá galera? Mas olha isso aqui galera, vamos ler aqui ó, sobrevivência no frio, ó, você sabe manter a sua temperatura quando o clima congelar, autocura, eu tô atrás dessa daqui galera, eu quero essa daqui, autocura, aprende a se curar sem perder comida ou remédio ao explorar florestas de carvalhos, beleza, esse daqui é pra correr, combustível, pele aí, beleza, vamos lá, vamos lá galera, vamos lá, vamos botar um correr aqui, propaganda galera, propaganda, eu vou botar um dirigir aqui, Vamos meter um dirigir aqui né galera, vamos meter um dirigir que a gente não pode perder tempo não, isso aqui galera, like, arrebenta no like aí, quem tá fechado com o Tubarão, dá like, valeu, dá like, vamos que vamos tá galera, vamos que vamos aqui explorar, mitar aqui, arrebentar todo mundo aí, quem não sabe como é que funciona aqui, tem moto galera, quem tem moto já sabe como é que funciona né galera, esse é o grande detalhe aqui, mata de carvalho aqui, quem vem aqui já sabe como é que funciona o jogo legal, tá galera? Vamos ver aqui hein, vamos ver aí como é que a gente faz as paradas aqui direitinho aqui, pera aí, chegamos aqui, beleza, mesmo esqueminha tá galera, sempre lá beiradinha aí ó, beiradinha aí ó, vamos quebrar logo aqui galera, vamos quebrar logo aqui, tá na bocada aqui ó, já tamo com 1% aqui hein galera, já tamo com 1%, 2%, será? Opa, um só hein galera, um só, pega esse matinho aqui ó, nada, 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 vambora aqui ó, na disciplina, quebra essa outra aqui ó galera ó, vamos ver quantas que a gente precisa quebrar aí ó, chegamos com 1% aqui já e agora Deus, ah tá, pensei que não ia né galera, pensei que não ia, eu não sei nem se essas minhas machadinhas aqui vai dar hein galera, não sei, ó, quem tá vindo aqui ó, é um palhaço ali, se não cuspir vai cair, caiu, É moleque, caiu boladão ó, quem é esse aqui? Ah, saí na hora galera, saí na hora, show, pega o paninho dele aí desse otário aí galera, 3% já hein galera, 3% já e vamos que vamos, ó, outra tora aqui, ia pá galera, eu trouxe um pouco machadinho, essa é a grande verdade, eu trouxe 2 machadinhas só, mas tá maneiro, vamos lá, vamos lá, pega aí, tudo tem direito aqui ó, boa, depois a gente vai invadindo ali tá galera, depois a gente vai invadindo aí, É porque essa daqui tem que bater bastante né, tem que dar muita porrada aqui tá galera, aquela parada outra lá no final, a geladona lá é bolada, a geladona é de bola, vamos lá, vamos lá, essa pk ele não cuspiu vai cair, já era, beleza, show, E nisso a gente vai farmando a historinha de carvalho ó, nível 5 já hein, nível 5 não, 5% tá galera, 5% beleza ó, tem a comum aqui, a gente vai pegando só de carvalho que tá aqui ó, e vê o gordão, vê o gordão, vê o gordão, vê o gordão, e vê o palhaço aqui pra cuspir hein galera, vê o palhaço aqui pra cuspir aqui, beleza, show, mata logo ele aí, agora a gente vai atacar o gordão, ataca o gordão, pega ele, pega ele, pega ele, sapeca ele, quero ver arrancar o cucurucu, Quero ver, ah moleque, arranca o cucurucu dele aí que é festa galera, arranca o cucurucu que é festa, pega a madeirinha aí pra gente poder já fazer as outras machadinhas aí ó galera ó, vamos dar mais uma voltinha aqui ó, pega a frutinha, ih o cara já veio aqui, eu nem vi galera, rapaz até me arrepiei no susto né galera, até me arrepiei no susto, aqui deve ter aquele sobrevivente hein galera, tem que tomar cuidado aqui ó, tomando a 7 aí ó, 7% aí rapidão, que isso moleque, haha moleque, quebra aí ó, quebra aí ó, quebra aí, Nossa motoca ali, caraca olha quanta história de carvalho nós já pegamos galera, olha isso, show de bola, show de bola mesmo, vamos invadir pro problema, vamos no problema galera, vamos no problema aí ó, vamos pegar logo esse candanga aqui por trás daqui ó, já vamos arrancar o cucurucu dele galera, vamos arrancar o cucurucu dele aí, show, come aí ó, 100% aí ó, pega aí essas frutinhas aí, vamos pegar essas frutinhas aqui, que vai ajudar a gente tá galera, vai ajudar a gente muito aqui, beleza, beleza, e rapaz tem um montão enfileirada ali hein galera, Tem um montão enfileirada ali ó, quem tá vendo aqui ó, já tá vendo o verdinho aqui galera, tá vendo o verdinho aqui ó, já tá vendo o verdinho aqui, sapeca ele aí ó, nenhuma cusparada aqui hein galera, nenhuma cusparada aqui ó, ih rapaz, vamos pegar ele por trás aqui, vamos pegar ele, vamos fazer uma chacina aqui galera, vamos fazer a chacina aqui, haha moleque, tudo enfileirado, show, o outro ficou galera, o outro ficou aqui, esse aqui vai cair de ralo aqui ó, show, vamos pegar ele ali ó, vamos arrancar o cucurucu dele, vamos Arrancar o cucurucu, haha moleque, eu gosto assim, arrancamos o braço galera, arrancamos o braço, aí não, aí não, já limpamos tá, todos os zumbis daqui galera, já limpamos todos os zumbis daqui já, que é isso, não tem um gigante ali galera, tem um gigantão ali, boladão só esperando a gente aqui, ahhh, vamos lá, vamos ver o que a gente faz com ele aqui galera, vamos ver o que a gente faz com ele aqui, beleza, show, eu preciso de água aí ó, Ah moleque, safado, ainda tirou vida nossa aqui hein galera, ainda tirou vida nossa aqui, show de bola, vamos lá, vamos em busca, eu sei que tem mais pra cá hein galera, porra ele viu a gente, aquele gordão ali, caraca, tem um faro ferrado mesmo cara, ele é fogo cara, mas vai pular aí no chão aí, vai cair, vai pular à toa, machucou o bumbum, machucou o bumbum, rancurucu, aqui assim é só um cucurucu, só um só, é corda, a gente precisa de corda tá galera, eu precisei de corda pra poder fazer mochila, galera, eu morri no bunker galera, vocês nem acreditam, assiste o vídeo lá, o mole que tubarão deu, no final do vídeo cara, vocês vão rir demais cara, ha ha ha, assiste meu, meu vídeo antes desse aqui tá galera, não deu a gente tá ajeitando aqui o fone aqui, assiste que foi carne de pescoço, foi boladão cara, foi boladão mesmo, vamos lá, vamos lá, pega aí ó, show, sapeca só, vamos só nessa douradinha aí galera, até acabar nossa machadinha aí, a gente pega aí, e agita aí tá galera, e agita aí, vamos pegando, vamos, vamos, tem aqui ó, cartão F galera, cartão F, vamos pegando aí as frutinhas aí ó, show, e aqui é bom galera, que aqui tem esses cogumelosinho aqui ó, tá galera, tem esses cogumelos aí, e vamos lá, vamos lá, vamos abrir esses caixotes aqui, Ih moleque, aqui tem três seguidas galera, tem três seguidas, deixa eu ver aqui como é que tá aí, tem, tem muito ainda galera, tem muito, tem muito aqui pra gente quebrar hein, tem muito machadinha aqui, show de bola, vamos ver quantas toras a gente já tem aqui ó, 16 galera, 16 toras, Quem não tem moto, porra, eu fico triste, a Kefi tá barulhando o jogo cara, porra, é covardia que a Kefi tá fazendo, porque, agora além de você conseguir o tanque galera, você sofre com relação a, a habilidade né galera, com relação a habilidade, aí quebra firme, essa habilidade aqui ó, Pra vocês poderem pegar ó, essa daqui ó, da moto aqui ó, você, aí, isso aqui é tristeza tá galera, isso é tristeza legal, vamos lá, vamos beber aqui, pá, vou comer essa parada aqui logo, vou jogar pra lá, vamos jogar pra lá, vamos jogar pra lá, vamos jogar pra lá, vamos jogar pra lá, jogar pra lá, Isso aí ó, isso aqui também a gente come né galera, isso aqui também a gente come, vamos jogar esse pano pra lá, vamos jogar a parada F pra lá, e depois a gente pega o resto das paradas aqui, cadê, vamos ver, aqui ó, paradinha de carvalho aqui ó, A gente tem que pegar primeiro de carvalho por causa do, do machado tá galera, esse que é o grande detalhe aí, olha isso cara, olha quanta raposa a gente tem aqui tá galera, olha quanta raposa a gente tem aqui, Uma história de carvalho aqui ó, e vamos que vamos tá galera, vamos que vamos que eu quero farmar, aqui dá pra farmar uns 30, por aí, negócio assim tá, Nós já estamos com 16 de, 16 ali por cento ali tá galera, a gente farmando tudo aqui, será que consegue 100? Acho que não hein, porra vem esses, esses palhaços assim, vem rápido assim cara, dá um susto cara, Dá um susto frenético mano, dá um susto frenético aí na gente, porra, a raposinha passando ali querendo a morte, tu viu aí galera, Tem que ficar atento aqui que aqui vem aqueles boot boladão hein galera, aqui vem aqueles boot boladão, vamos abrir esse caixote aqui, tem um caixote ali em cima, Não sei se é aquele ali que eu abri, mas a gente vai lá conferir, a gente vai lá conferir galera, brota o like, opa água, água, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, Show, show de bola, vamos ver se é esse daqui ó, não é o que nós, não abrimos esse tá galera, não abrimos esse, a gente pega tudo que tem direito aqui e joga pro outro, Beleza, cadê, cadê o outro, o caixote tá pra cá ó, é ele aqui, vamos jogar nele aqui, as paradas todinha aqui ó, joga pra cá, joga pra lá, joga isso aqui pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, Aí moleque, tamo jogando as paradas todas hein galera, pedra não, pedra eu quero, tá, pedra eu quero, isso aqui eu já dei, 28 já hein galera, 28 paradinhas dessa daqui, Show de bola, os caixotinhos aqui tudo na beiradinha aqui pra gente aqui ó galera, ó, tudo na beiradinha pra gente, pega aí ó, pega aí bonito, Vamos ver hein galera, vamos ver aí ó, tem três pedras aí, não tenho mais, o que que acontece aqui galera, não tenho mais paradinha pra coletar aqui, Então o que eu vou fazer aqui ó, vou jogar meu machadinha ali, vou deixar na automática aqui, vou meter ele uma picareta aqui pra fazer, Falta uma pedra galera, pra meter picareta, não tem jeito, falta uma pedra aí, e vamos deixar na automática aqui, E depois nós vamos ver quantos por cento que vai dar essa parada aqui, valeu galera, isso aí garoto, isso aí ó, Só quero pegar pedrinha ali pra poder fazer a picareta e de boa tá galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, Deixa no comentário o que vocês acharam aí, quem já conseguiu as habilidades aí, vamos ver aqui ó galera, Vamos ver aqui ó, ó, quem conseguiu a habilidade aqui, desse corredor aqui, deixa no comentário, Quem conseguiu a habilidade aqui, do bolseiro, deixa no comentário, sabe o que? Você aprende a evitar animais perigosos ao explorar regiões, não quero esse, eu quero isso aqui ó galera, Bolseiro, e quem conseguiu, e quem conseguiu a habilidade aqui desse, da cura, autocura galera, autocura, valeu? Eu espero que tenham gostado do vídeo aí, tamo junto, abração, fui! Eu espero que tenham gostado do vídeo aí, eu espero que tenham gostado do vídeo aí,